Música Olá pessoal, ele aqui mais uma vez Patrício Campos da TV Agora Paraíba Daqui a pouquinho com exclusividade Vamos falar aqui com Xande e Solange do Avião de Forró A banda de forró mais estourada do mundo E nós aqui da TV Agora Paraíba Vamos fazer uma exclusiva com ele Aqui no camarote da Escol No maior São João do mundo Primeiro boa noite para vocês meninos Qual a emoção de estar mais uma vez aqui no maior São João do mundo Xande? A gente está lavando a alma hoje A gente está há dois anos longe aqui do São João do Campina Grande E graças a Deus nesses dois anos o São João foi bom Mas quando acaba o mês de junho a gente sente que faltou alguma coisa Porque Campina Grande é conhecido no mundo inteiro É uma festa que o Brasil para para vir para cá A gente fez todo o São João nesses dois anos O São João foi maravilhoso Aonde a gente passou, mas faltava alguma coisinha E esse ano a gente está aqui no Campina Grande Matando essa saudade que é essa paraíba que a gente ama Você, Solange, qual a emoção mais uma vez de estar voltando aqui nesse maior São João do mundo Considerado por todos? Rapaz, eu sou apaixonada Sou até suspeita em falar porque eu já morei em Campina Grande Já vivi esse São João incrível como espectadora De vir curtir, show de Flávio José, de Elba Ramalho Só há 15 anos E voltar de novo e fazer a festa para o povo aqui no Parque do Povo Ah, estou muito feliz, muito feliz Não vejo a hora de subir no palco Preparei um figurino maravilhoso Ah, meu filho, me aguarde Estou aqui em ponto de bala Gente, vocês lidam agora no camarote da Escol Essa receptividade que tem esse camarote O que vocês estavam achando? Além de Escol, você é a melhor savileira do Brasil, né? Que é a nossa patrocinadora Receber o carinho do público Antes que o show é muito bom Porque a gente já entra com vontade O pessoal pedindo para tirar foto Pedindo o copo da Escol Que ficou top com a nossa foto Então essa parceria com o Escol A gente já está há quase dois anos Espero que perdure por muito mais Viagem é inovável, né? Porra, total Solange, é a última, a última para a gente ir embora Solange, a gente te segue também nas redes sociais Vê que você tem alguns momentos de meditação Tem algumas canções, gospel que você coloca lá Que tocam o coração das pessoas Inclusive você se emociona naquele momento O que você sente ali? Deus tocou o teu coração para você mandar aquela mensagem Para alcançar milhares de pessoas? Com certeza, independente de religião As pessoas vivem me perguntando Qual a sua religião? Deus não deixou religião no mundo Ele quer que a gente siga o coração Que haja de acordo com o que Ele deixou E quando eu canto aquilo ali Que eu falo, uma passagem bíblica Eu estou falando para aquela pessoa Independente de que religião seja É falando do amor de Deus Independente do que quer que seja Isso aí, gente Patrício Campos Do maior São João do mundo Para o mundo Obrigado, Deus do apoio Obrigado, Deus do apoio E aí Legenda Adriana Zanotto